Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí, ó, marinho saindo, aquele marinho de responsa, vamos lá, esse aqui ó, é um extra clean, um aquário bem top, ó, vai ser um belo de um riff esse aqui, ele tem dois, cinquenta, sessenta e cinco, esse aqui é do nosso amigo D'Alto de São Carlos, dá uma olhada no acabamento, ó, que top, ó, vidro extra clean, na frente e nas laterais, olha, não dá nem pra ver o vidro, ó, muito louco, esse aqui foi feito com uma bota central, o vinil ainda tá secando, ó, terminando de secar ali atrás, aquele black piano, ó, uma botinha central, dois retornos, um em cada lado, uma descida de cinquenta e um ladrão de trinta e duas, olha que monstro esse aquário, ó, aqui ó, uma caixinha de RO dele, a gente vai mostrar ele aí, que a gente vai instalar pra ele lá, a gente vai mostrar, vai ficar bem legal, o Samp vai ficar pra fora da casa, então essa caixinha aqui vai entrar o RO aqui e daqui vem pro Samp, ó, que o Samp é esse aqui, ó, esse monstrão aqui, ó, ele tem um e quarenta e seis, quarenta e quatro, sessenta esse Samp, aqui ele vai fazer um reservatório de água também e às vezes precisa colocar um peixe, hora que chega, aqui vem um skimmer, a gente fez uma plataforma, aqui uma área removível que ele vai colocar substrato, que ele pode limpar dos dois lados, substrato não vim e pode colocar chatomorfe, ela também não vem pra cá por causa do pente, ó, pra segurar a prateleirinha aqui, quebra a bolha e a bomba e a caixinha do RO vai entrar água aqui, ó, a gente fez um suporte aqui, ó, e vai ficar nivelando essa água aqui, ó, Samp bem top, essas duas flanches aqui, ó, essa daqui é pra esgotar a água daqui, quando for fazer uma manutenção alguma coisa, chegar um peixinho novo, fazer algum tratamentinho, essa parte fica isolada de todo o Samp, de todo o sistema, porque vai ter duas entradas aqui, então uma ele fecha e uma ele trabalha aberto, vai ficar bem legal, e aqui a gente vai trabalhar com um ladrão aqui, ó, o ladrão vai ficar alto aqui, ó, como que os vidros ele quis bastante alto, então a gente colocou um ladrão, não vai transbordar, mas caso aconteça alguma coisa, pra não entrar muita água de RO no sistema, então a gente já coloca um ladrão pra bloquear isso aí, ó, o Samp vidro foi feito de 8mm, tá, todo de 8mm, o aquário, a caixinha de 8mm também, o aquário foi feito todo 12mm, olha o travamento duplo aqui, ó, olha que top, ó, travinho 45mm, olha a visão do vidro, ó, pra vocês verem a diferença, ó, esse aqui é o extra clean, ó, e esse aqui não, tá vendo, ele fica bem mais escuro, mesmo com vinil aqui, ó, tá vendo, ó, ele é mais escuro, olha esse aqui, ó, olha que top, ó, 2mm dá pra gente ver lá do outro lado, ó, é isso aí, galera, na hora que ele estiver montado lá na casa do Dalton, a gente vai filmar eles pra vocês verem, que a gente vai fazer todo o encanamento pra ele lá, e aí a gente vai tá filmando ele prontinho no lugar lá, beleza, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí e deixa aquele like, valeu!